Exatamente por volta das duas e meia da manhã, esse veículo aqui estava suspeito aqui, próximo da unidade da igreja matriz estacionou nesse ponto aqui, próximo aqui do Copom e o rádio operador aqui já monitorou esse veículo aqui e passou para a condição, situação do veículo, e a condição veio aqui para fazer a abordagem porém o veículo estava vazio, com certeza um dos vagabundos estava aqui na proximidade aqui e copiou a movimentação da polícia aqui e avisou os demais que estavam já com certeza na parte interna da loja Pantera e fizemos uma busca aqui nesse veículo aqui e foi encontrada uma mochila contendo 15 armas de fogo que foi tirado da loja porém a guarnição procurou aqui fazer busca na região aqui assim com certeza os miliantes aqui prenderam em fuga, tinham algum apoio, alguma situação do tipo a princípio a gente até acreditou que podia ser alguma situação de banco aqui pela quantidade de arma, pela situação de instrumento que tem aqui porém a gente descartou essa hipótese e fomos para a segunda fase isso poderia ser alguma loja de caça e pesca aqui na região e a gente conseguiu detectar que foi arrombado, foi feito um buraco na parede da loja Pantera e a gente conseguiu encontrar essa mochila, interceptar esse veículo e ir próximo da Pantera fazer a apreensão de uma mochila também contendo dinheiro e outros materiais maquinário para fazer, de utilidade de fazer buraco na parede ali alguns pedreiros, material inclusive tem uma obra próxima ali o pessoal arrombou e levou e tentaram levar com certeza algumas máquinas para cortar ferro um instrumento de pedreira a gente tem um instrumento de pedreira